Esses olhos que me olham com tanto carinho Você é uma direção, o meu caminho Quero aquecer você no calor dos braços Fazer um laço no meu abraço E de um jeito doce beijar você Na boca Todo dia, toda hora No meu pensamento Você é a luz do sol, é a luz da lua Sonho pra vida toda, paixão que é pura Verdade nua, certeza crua Que o melhor de tudo é beijar você Na boca Você é uma direção, o meu caminho Eu quero aquecer você no calor dos braços Fazer um laço no meu abraço E de um jeito doce beijar você Na boca Todo dia, toda hora O meu pensamento Você é a luz do sol, é a luz da lua Sonho pra vida toda, paixão que é pura Verdade nua, certeza crua Que o melhor de tudo é beijar você Na boca Na boca Na boca Beijo a você Na boca